Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada, a partir disso, tenho em mim todos os sonhos. Sentimentos e perigos são medidos na balança, mente confusa, alucinada, destrói os sonhos de criança. Na sala dos espelhos és a tua própria fiança, a iluminação da mente torna-se força de segurança. Blocos de cimento, um dó de SMA, deixas a tua marca vazia ao teu pensamento castrado. Bairro em bairro, o clima é pesado, aprende que hoje vais ver-se em soldado, preparado para toda esta vida que não espera por ti. Faz dela a tua felicidade, constrói o teu próprio fim, cada um e como cada qual, deita-se na cama que fazes. Minha chacama é mal feita, não podes voltar atrás, por isso pensa, repensa, mas não é de sem desavença. E esse choque de ideias pode tornar-se uma doença, fatal, para quem desafia a mãe natureza. Fomos feitos para criar, não para ditar a sentença. Mais decisões, levam a tramulhões, para as nossas opções, passam no meio da arena de leões. Mais decisões, levam a tramulhões, para as nossas opções, passam no meio da arena de leões. Decorro o meu caminho, não sabiam do destino, ou o dia da manhã na qual eu imagino. Rassiocínio mental, transcrito para o papel, mantendo-me fiel, sou um ser liberal. Mal, para cá caminho, estou pronto para mais uma batalha, para desafios e problemas, não me abaixar a toalha. Minha rota é comprida, cansativo e magoa, posso não me correr de vargo, faço a minha canoa. Dou a remo, em extremo temporal, cotidiano, é turbulento, trabalho na fase experimental. Pés assentos no chão, olha, a teu redor não te queixes. Se podias ter pior, não sejas protótipo de alguém. Se é o que queres, e não algo fictício, como um músculo sem halteres. Sério, produz ideias maléficas ao extremo do imaginário. Tudo o que fizeste primeiramente, terá efeito secundário. Más decisões levam a trambolhões, pois nossas opções passam no meio da arena de leões. Más decisões levam a trambolhões, pois nossas opções passam no meio da arena de leões. Caminho pela rua e já não vejo nada, além deste deserto feito de pedra calçada. Uma juventude politicamente perdida, vivos que morrem e mortos que ficam em vida. Mundo de cobertura, onde o que importa é o negócio, eles chamam-te de irmão. E cada um pensa em si próprio, primeiro dás a mão, depois tu dás a cara. Primeiro dão-te a mão, depois enviam-te a chapada. Qual a vossa educação, odiar ou amar? Porque a diferença está entre sorrir e chorar. Os tempos tão difíceis, está sempre a chover. Juntemo-nos manos para ver o sol nascer. E vamos ajudar quem mais necessita. Porque amanhã, mano, podes ser tu quem precisa. Deixar de lado essa raiva e ganância para voltarmos a viver esses tempos de criança. Esses tempos de criança. Esses tempos de criança. Os tempos vão passando, manos vão crescendo, mas união e amizade faz este povo tremendo. A vista é magnífica, é quartel da nossa gera, onde a boa disposição é o sentimento que impera. Os tempos vão passando, manos vão crescendo, mas união e amizade faz este povo tremendo. A vista é magnífica, é quartel da nossa gera, onde a boa disposição é o sentimento que impera. A CIDADE NO BRASIL